E agora nós temos a participação aqui no programa Brasil em pauta da Rádio Arapuã de João Pessoa com Washington Luiz. Alô Washington, bom dia! Muito bom dia, eu gostaria de ser um bom dia ao presidente do SEBRAE, os meus cumprimentos a todos vocês. João Pessoa hoje, como é do conhecimento do seu presidente, é uma capital onde fica entre Recife e Natal. As duas são sedes da Copa do Mundo de 2014. E como é do conhecimento do seu presidente, acredito que você conhece aqui, a capital paredana, qual é o objetivo que o SEBRAE tem para oferecer, já que a capital, a Fijão Pessoa, ela é candidata a subsédia da Copa do Mundo, porque hoje nós estamos de uma infraestrutura totalmente que pode servir muito para delegações, para, enfim. E o empresariado aqui da capital, principalmente aqueles que estão esperando por essa oportunidade, das pessoas que virem à Copa do Mundo, tanto das seleções que vão se apresentar no Rio Grande do Norte, como em Ternambuco, que João Pessoa, ser exatamente a subsédia. Porque o SEBRAE pode trazer as boas notícias, os investimentos aqui para a capital paraidana, no contexto dessa Copa do Mundo, além do que o SEBRAE já faz aqui no Estado, que eu julgo de fundamental e importante, se acompanha o trabalho do SEBRAE aqui no Estado, especialmente aqui na capital paraidana, e que o presidente pudesse trazer o que é que o empresariado que está acompanhando o programa neste exato momento, aqui na capital e no Estado da Paraíba, pode receber do SEBRAE. Meus cumprimentos, e aqui os estudos da Rádio Arapuã FM, que são de portas abertas, presidente. Quando o senhor vier aqui no Estado, para a gente poder conversar melhor, e meus cumprimentos também a vocês, e no Ternambuco. Parabéns aí pelo programa. Bom dia aos ouvintes aí da Paraíba, da Rádio Arapuã, bom dia a você, Washington Luiz, é um prazer estar falando com vocês. Acho que a Paraíba pode sim e deve aproveitar muito as oportunidades da Copa do Mundo. Ela fica aí próxima a Recife, próxima a vários polos que ocorreram, jogos como Recife também, no meio aí entre vários estados que vão poder ter um papel importante. Acho que o SEBRAE tem mapeado essas oportunidades, não só relativos à Copa, mas de grandes intervenções. Por exemplo, a planta da Fiat fica na estrada que liga Recife a João Pessoa. Certamente esse polo automobilístico criado em Goiânia vai significar oportunidades para o território paraibano. O turismo, o polo de informática de Campina Grande, certamente aumentará a sua capacidade e suas oportunidades de negócio. Portanto, há que se identificar os papéis complementares que João Pessoa pode ter. Evidente que o turista que for a Recife pode conhecer as belas praias aí de João Pessoa, explorar o estado, entender aí as possibilidades. O SEBRAE tem feito esse trabalho de mapeamento e eu volto a insistir, procure o SEBRAE para que a gente possa ter claro essas possibilidades. 0800 570 0800.